Olá meus amigos telespectadores da TV Mar Canal 525, estamos começando, está no ar mais uma edição do programa Canal Esportes. Pela próxima meia hora você vai receber um amplo conteúdo de informações sobre as coisas do futebol de Alagoas e do futebol pelo Brasil. Hoje teremos a sequência da sétima rodada do Campeonato Alagoano com a partida entre Aliança e CSA. O Desportivo Aliança quer surpresa no Campeonato Alagoano, fazendo uma bela campanha e que vai aí buscando nesse jogo desta noite contra o CSA mais três pontos para poder ficar mais próximo da classificação para a semifinal do Campeonato Alagoano. Daqui a pouco aqui no estúdio nós vamos conversar com o presidente do clube, Luciano Lessa, para poder falar um pouco mais do que é esse Aliança, o objetivo da equipe na competição que já praticamente foi atingido que é a permanência na primeira divisão e agora o algo mais que é conquistar uma das vagas de Alagoas na Copa do Brasil. Estevam Soares é o comandante técnico e já passou também por aqui no nosso estúdio quando foi entrevistado na oportunidade durante as nossas férias pelo apresentador e produtor Alexandre Lino. Vamos também falar do CSA que continua também mantendo o mistério a respeito do novo comandante técnico depois da saída do Moza Santos. Claro que o Pastana disse que não esperava, foi pego de surpresa, mas não me venha também, por favor, com essa ideia de acreditar que o Adriano Cabeça vai ser o técnico do CSA no restante da temporada. Aí é vender ilusão para esse amigo de vocês. O CSA está no mercado, trabalha com paciência para poder anunciar o substituto do técnico Moza Santos. Enquanto isso não acontece, aí sim, interinamente, o Adriano Cabeça, o Adriano Rodrigues, será o técnico da equipe, inclusive no jogo desta noite com o Aliança. O CRB que vive o drama do zagueiro Diego Ivo. Daqui a pouco nós vamos falar também dos preparativos do CRB que joga amanhã contra o CSA no fechamento da sétima rodada do Campeonato Alagoano. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso, o canal esportes. Muito bem, quero aqui cumprimentar, lembrando que nós estamos ao vivo pelo portal Gazeta Web, os aplicativos também para que você possa baixar o nosso smartphone, que, aliás, troquei tudo aqui, desculpa. Vamos lá, fazendo aqui exatamente ao vivo que é assim que a coisa acontece. Baixe o aplicativo TVMA para o seu smartphone, eu falei inverso aqui, né? Então baixe o aplicativo TVMA para o seu smartphone que é gratuito e também as nossas redes sociais disponíveis para você interagir com a produção do programa. Luciano Lessa, presidente da sensação Aliança do Campeonato Alagoano, nossa senhora, hein? Um abraço, Luciano. Muito obrigado por estarem aqui conosco aqui no estúdio. Obrigado, Viderlan, obrigado aos amigos do canal esporte, queria aproveitar até para mandar um abraço. Meu filho, Lucianinho, está assistindo aí, estava animado, esperando aí a entrevista. Então um abraço para você, filhão. Pois é, Viderlan, mas por gentileza, quando você puder, levanta um pouquinho a temperatura aqui, porque está parecendo o caldeirão do inferno aqui o programa, né? Sinceramente, né? Está quente, meu Deus do céu. Ô, Luciano, vamos falar um pouquinho desse Aliança, rapaz, que ano passado conquistou a segunda divisão do Campeonato Alagoano e depois dessa conquista da segunda divisão, muita gente falava o seguinte, ah, o Aliança vai disputar o Campeonato Alagoano somente para dar um passeio contra a CRB, contra a CSA, contra o ASA e dificilmente vai se manter na competição. O que nós acompanhamos até aqui no Aliança foi uma equipe competitiva com um orçamento enxuto, mas um time que é encardido no campeonato, conseguiu pontos satisfatórios. Vamos falar um pouquinho desse desenho do Aliança. Você esperava tudo isso ou está além do que é aquilo que você desenhou antes do início da primeira divisão, nessa primeira experiência do Aliança no Campeonato, Luciano? É bem-vindo, Alan. É uma temporada para a gente ter aprendizado. A gente entrou no campeonato com o objetivo inicial realmente de buscar a permanência. Nosso primeiro objetivo era se manter na competição, aprender muito nessa temporada para buscar voos maiores nas próximas, mas a gente se prepara para conseguir o melhor possível. A gente já atingiu praticamente, matematicamente ainda falta ali um pontinho para bater esse martelo da permanência, mas a gente agora já começa a pensar em classificação para as semifinais. Realmente a gente ouviu muito isso aí. O Aliança vai ser o time bate-volta, vai ser o time que vai de saco de pancadas. A gente se preparou ouvindo muito isso, mas se viu de combustível e de estímulo para os nossos atletas. A gente na direção tinha uma questão mais racional em relação a isso. A gente entende a falta talvez de conhecimento do pessoal que comentava sobre o nosso trabalho de oito anos que a gente vem fazendo à frente do clube, mas graças a Deus os resultados surgiram e a gente agora tem uma exposição diferente perante todos que acompanham o futebol lagoano. É claro, Luciano, que quando se cogita essa situação, muitas vezes as pessoas que falam não conhecem aquilo que está sendo traçado. E os guerreirinhos, que é assim que os treinadores até de equipes adversárias classificam o time do Aliança, eles conseguiram dar conta do recado. Hoje nós já temos o céu rebaixado, ou seja, mais uma vaga de uma equipe que não quer entrar na zona de rebaixamento nesse momento decisivo. E o Aliança hoje também tem uma situação um pouco confortável, poderia dizer, pelo número de pontos que já alcançou, em um confronto direto com o Cururipe. Vai folgar na próxima rodada, como se manda nas regras do campeonato. E o Cururipe, que hoje é a segunda equipe nesta zona de rebaixamento ao lado do céu, com a pior campanha na competição, vai ser adversário do Aliança. Ou seja, realmente é para falar já em voos maiores no campeonato, deixar essa ideia de rebaixamento de lado, Luciano? A gente pensa muito jogo a jogo. O jogo contra o CSA é uma partida para a gente fundamental. É uma partida difícil contra um grande clube do estado. E a gente, após esse jogo, vai começar a pensar no jogo do Cururipe. Até porque tem ainda outros jogos que vão acontecer antes disso. A gente vê as equipes se aproximando perigosamente da gente. Hoje a gente tem duas equipes com oito pontos, ali colado na gente, na zona de classificação. E a gente espera fazer um bom jogo hoje contra o CSA, para aí sim ir para a última rodada contra o Cururipe, já sabendo o que a gente precisa fazer para buscar uma vaga nesse G4 aí, de forma definitiva. Agora, muita gente esperava que o Aliança pudesse fazer de sua casa e fosse uma equipe bem mais difícil de ser vencida, jogando no estádio universitário da UFAL, que é outra atração desse campeonato alagoano. E o que o Aliança conseguiu, na verdade, na maioria das vezes nesse campeonato até aqui, foi fora de casa, né, Luciano? Perdeu o jogo para a equipe do ASA na última rodada. Ou seja, é uma equipe que hoje vai para o jogo contra o CSA, até para poder também acabar um pouco com essa desconfiança que existe em jogar em casa e perder pontos em casa, né? Verdade. No início do campeonato, a grama sintética do estádio universitário era colocada, apontada como um dos nossos grandes trunfos. Inclusive por nós mesmos, né? A gente imaginava que a gente teria uma vantagem por treinar ali diariamente naquele gramado sintético e não foi o que a gente viu no dia a dia com os resultados. Infelizmente a gente perdeu duas partidas em casa. Graças a Deus buscamos as vitórias fora, né, que compensou essas derrotas em casa. E hoje a gente espera começar a fazer valer o mando de campo, fazer valer esse gramado sintético, para que a gente consiga aí surpreender o CSA nessa partida de logo mais à noite. Luciano, o que pode ser levado como um ponto importante quando se enfrenta um adversário que tem uma folha que gira em torno de 900 mil reais com a folha de vocês, que é menor do que 30 mil. Até que ponto o dinheiro entra numa situação como essa como um ponto importante para o resultado? Eu acho que o que ajuda a minimizar essa diferença é a estrutura que a gente herdou da parceria com a UFAL, né? Através da Federação Lagoana, parceria com a UFAL, onde o Aliança conseguiu se encaixar e a gente minimiza um pouco dessa diferença com o preparo que a gente tem utilizando as dependências da Universidade Federal. Isso gerou uma economia de quanto, Luciano? Eu acho que eu não consegui nem mensurar isso, porque seriam situações que eu nem teria como ter. Um estádio, duas academias, piscina, os profissionais que trabalham no laboratório do LACAI, através do Instituto de Educação Física. Então, isso para a gente até não consigo mensurar em números, mas sem dúvida é o que deixa a nossa equipe mais competitiva perante adversários com folha muito maior. Depois que a bola começa a rolar, depois que o juiz apita o jogo, essa diferença financeira, ela tende a não pesar tanto. Desde que a gente tenha atletas bem preparados fisicamente, focados para a partida, e a gente tem conseguido realmente ter essa estrutura que permite aos nossos atletas se apresentarem num nível de competição muito alto. A gente tem, inclusive, na questão física, um dos pontos fortes da nossa equipe durante o campeonato. A gente vê atletas nossos aos 40 minutos do segundo tempo, 44 minutos do segundo tempo, fazendo uma arrancada para gol, ou chegando 2, 3 na marcação. É um time que realmente se doa bastante nos treinamentos e a gente tem esse reflexo dentro do campo. Luciano, você é um profissional da área de medicina, gostaria que você também se apresentasse para o nosso telespectador, até porque muitas vezes as pessoas têm essa curiosidade de saber quem é o presidente do Aliança, qual é a atividade dele, será que ele é algum fazendeiro, ou é um cara bem-sucedido para poder bancar um time de futebol, ou um sheik árabe, por exemplo, que está aqui em Alagoas, nunca se sabe. Quem é o Luciano Lessa, presidente da equipe do Aliança? É, Videlão, eu tenho a minha formação em odontologia, eu sou dentista, sou cirurgião buco maxilofacial, já trabalho desde 2004 nessa área, onde eu fiz minha residência fora, depois fiz doutorado lá em Porto Alegre, fui professor universitário por bastante tempo, e hoje eu trabalho na minha clínica privada e no HGE, onde eu dou meus pantões, na parte de trauma facial. Sempre, desde muito cedo, envolvido no esporte, já pratiquei inúmeras atividades físicas e sou um apaixonado pelo esporte em si. Fui trazido para o futebol pelo Alberto Minidib e pelo Abel Duarte, na época, para o CSA, que eu não tenho como esconder a todo mundo, que é meu time de coração desde a infância, apesar de meu pai ser regateando, eu sempre fui azulino e isso chegou no futebol, fiquei ali um tempo, depois segui no mandato do Jorge Sexto, e depois que eu saí dali, o vírus do futebol já tinha me picado, e aí a gente iniciou esse processo com a Aliança, lá em 2012, onde a gente se preparou formando atletas, nosso objetivo sempre foi dar espaço para os mais jovens, e a gente fica muito feliz de ter chegado na primeira divisão mantendo essa filosofia. Está tudo em dia na equipe da Aliança, como é que você tem feito também para poder manter os atletas tranquilos dentro daquilo que é um compromisso? Se prometeu R$500, se prometeu R$1.000, quando chega no dia tal, está lá o dinheiro certinho para que o cara possa fazer compra no mercadinho na esquina de casa e tem esse dinheiro, por exemplo, já garantido. Luciano, o que é que você faz? Graças a Deus, todas as promessas, todos os nossos compromissos financeiros com o elenco, com o grupo inteiro, eles estão em dia. É uma das nossas prioridades, a gente tem se esforçado muito, junto com os colegas patrocinadores, que eu, inclusive, agradeço aqui publicamente aos nossos amigos que nos apoiaram nessa jornada. A própria Federação Alagoana, que fez um esforço muito grande para colocar as cotas da competição aí em dia. e a gente paga pouco, paga o que a gente pode se comprometer e, graças a Deus, a gente vem cumprindo com isso de forma correta. Os atletas, eles têm a tranquilidade que sabem que todo mês eles vão receber o que foi combinado de forma integral. Isso traz realmente para os atletas uma segurança maior e a gente fica bem feliz de estar vendo também eles correspondendo com isso em campo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No meio do campeonato, vocês precisaram fazer uma mudança de planejamento quando mudou o comandante técnico, saindo Jadson Oliveira, para a chegada do experiente Estevam Soares, técnico que tem uma bagagem que não dá para discutir, não dá para colocar na balança. O que é que pesou e o que é que mudou da época em que tinha Jadson Oliveira para agora com o técnico Estevam Soares da equipe da Aliança? São dois treinadores excelentes, são dois perfis diferentes. Eu tenho muito a agradecer ao Jadson por tudo que ele fez na passagem dele pela Aliança, inclusive foi o treinador que fez a nossa pré-temporada, foi o treinador que conquistou a nossa pontuação até o momento, um treinador que deixou um legado no clube muito grande e a gente tem um carinho e um respeito muito grande por tudo que ele fez. Naquele momento, a gente pesou realmente uma mudança de paradigma no clube, a gente visou muito a questão da experiência do Estevam nessa reta final, é um treinador que tem uma bagagem no futebol muito grande e sem dúvida nenhuma os contatos também pós-competição vão facilitar o nosso segundo plano, que é a questão da gente conseguir negociar atletas, empregar esses atletas em outros clubes após a competição e a gente conta muito com a rede de contatos que o Estevam tem nessa formação dele para que a gente possa conseguir concretizar esse segundo passo após a competição. É importante esse depoimento do Luciano porque é a visão do presidente do clube que é a sensação desse campeonato alagoano e essa mudança de estratégia que ele assumiu o risco quando fez essa mudança porque poderia colocar um planejamento por água abaixo e foi logo depois de uma vitória do Aliança em cima do Muricy, jogando lá na cidade de Muricy que o Jadson, no finalzinho do mês de março, saiu para a chegada do técnico Estevam Soares. O Estevam está por aqui, né? Vamos colocar o Estevam para poder falar o material da assessoria do Aliança, no qual também nós gostaríamos de parabenizar, por proporcionar um conteúdo que nós levamos todos os dias praticamente para você para poder acompanhar de perto a situação dos clubes que participam da primeira divisão do Campeonato Alagoano. Estevam Soares falando do jogo desta noite com o CSA. Vamos ver. O Jogos Jogo muito... Jogo muito decisivo, nós e nós sobrevamos, sobrevamos, sobrevamos em casa, desde o quão, para a gente, 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 Luciano, a respeito do Estêvão, foi feita em trazer por um patamar salarial acima do que o Aliança podia? Ou foi dentro do seu conhecimento, até pela área mesmo de bastidores do futebol? Foi. O Estêvão veio para o clube como apareceu, surgiu o nome do Estêvão em algumas conversas que tivemos com nossos colegas empresários. E a gente teve um primeiro contato com ele bem rápido, após o jogo do Morissi. E para a gente, casou muita coisa do que a gente pensava. E isso foi feito uma certa, você chamar de engenharia financeira ali, para que o Estêvão ficasse dentro do patamar do clube, do que a gente poderia investir nessa contratação. Ele acreditou muito no projeto, a estrutura fornecida pela UFAO pesou muito na decisão dele. A gente mostrou todas as dependências, tivemos um vídeo material que foi mostrado para ele o que é que o Aliança tinha a oferecer de condições de trabalho. Pesou também o fato dele já ter morado aqui em Maceió e gostar muito da cidade. Ter muitos amigos aqui, pela passagem que ele teve em 6A e 7B. Isso tudo somado possibilitou a gente trazer um treinador desse calibre para o clube. Que para a gente foi uma coisa muito especial, porque a gente não esperava conseguir trazer um treinador desse patamar de uma forma tão rápida, tão precoce, para um clube recém promovido para a primeira divisão. Mas ele veio e está se empenhando demais no dia a dia dos trabalhos do clube. A gente vê a dedicação que ele tem, o carinho que ele coloca no trabalho dele diário. E a gente está muito confiante que a gente consiga aí fazer uma reta final de campeonato bem legal. Chegou a hora das entrevistas. Vamos ver então que o técnico Estevam... Eu ia falar Estevam Ferreira. Meu Deus do céu, desculpa, viu Estevam? Tem um personagem aí na internet, né? Estevam Soares, técnico da equipe do Aliança, já concentrado para o jogo desta noite, o que ele avalia de sua equipe e o que espera de dificuldades enfrentando o poderoso CSA? Olha, um jogo muito decisivo. Nós tivemos o revés contra o Asa em casa, que nos prejudicou muito na classificação. Nós poderíamos, né? Talvez até estarmos numa situação para este jogo já com a classificação quase que garantida. Então, sabemos que é contra um gigante de Alagoas, né? Hoje, mas o trabalho nesta semana foi muito bem feito. Por parte da comissão técnica, a entrega dos jogadores foi uma coisa impressionante. Então, nós ajustamos alguns detalhes, algumas coisas que nós percebemos neste último jogo. e a gente espera fazer um bom jogo, ou seja, em todos os sentidos, né? Na parte física, na parte tática, na parte técnica e, acima de tudo, na parte emocional. Quando você tem uma disparidade de um clube do tamanho do CSA, você tem que ter personalidade acima de tudo. É isso que nós temos passado para os nossos atletas. E para conseguirmos essa vitória, vai ser fácil? Não, nunca fácil. Futebol não tem nada fácil, mas nada é impossível. Vai depender realmente da performance que nós tivemos, com atenção, com muita dedicação, para poder vencer o jogo. Pois é, o telespectador que acompanha o Canal Esportes, ontem nós reproduzimos o Edmar aqui e hoje o técnico Estevam Soares. O CSA ainda vive também a sua dificuldade depois da saída do técnico Moza Santos. E o diretor de futebol do clube, Rodrigo Pastana, ontem conversou com a imprensa para poder falar o que ele espera, pelo menos em termos de estratégia. Agora, efetivamente, com o interino Adriano Rodrigues, ou carinhosamente conhecido como Adriano Cabeça, sendo técnico da equipe, pelo menos já para esse jogo contra o Aliança hoje à noite. Vamos ver. Olha, esse negócio de apostar num treinador da base não foi bem o conceito que nós usamos para trazer o Moza, né? Ele já estava há dois anos comigo no profissional do Curitiba. Então, não há possibilidade de nós trazermos um treinador que não tenha experiência vivida no profissional. Nós queremos, sim, manter um perfil de conhecimento, de postura, de conduta, para que a gente aproveite o modelo de jogo, tudo que foi feito até agora, tudo muito bem feito, diga-se, por sinal, na nossa opinião pelo Moza, e planejado por toda a comissão técnica. Não é fácil, não é nada fácil. Nós tínhamos um treinador diferente aqui, com um modelo de jogo muito parecido com algumas equipes europeias. Tudo que nós fizemos até aqui foi planejado. Infelizmente, os resultados não foram como nós queríamos. Nós imaginávamos passar para a terceira fase da Copa do Brasil e chegarmos à semifinal da Copa do Nordeste. Isso não aconteceu. Agora nós estamos, sim, com calma, procurando alternativa para que um novo comando venha e nos proporcione aquilo que nós sonhávamos já anteriormente, que era a conquista do Alagoano, e também um acesso que é muito possível, sim, se nós continuarmos com esse elenco e com uma boa comissão técnica. Luciano, você, como hoje, sendo o presidente do adversário do CSA, o Aliança, você acredita que levantou um pouco também até de esperança de um CSA vir ainda concentrado para uma sequência de Copa do Nordeste, ou até mesmo de Copa do Brasil. Mas agora o time foi eliminado das duas competições, então isso significa que o Aliança deve enfrentar um CSA hoje com força máxima. Isso acaba também mudando um pouco pelo que você acompanhou na movimentação do Estevam no dia a dia. O que é que se espera exatamente dessa mudança do CSA agora com o Moza Santos para o jogo desta noite? O que você acha que isso pode ser perigoso para o Aliança? A gente realmente se preparou durante a semana acompanhando as rodadas e os jogos que o CSA estava fazendo. Então a gente acompanhou a eliminação da Copa do Brasil, consequentemente depois da Copa do Nordeste. E a gente entendeu e conseguiu visualizar a mudança que poderia acontecer no planejamento do clube. Talvez se o CSA tivesse passado nas duas competições, teria um elenco alternativo participando do jogo de hoje. Também não sei como estão as condições físicas do pessoal que viajou para Fortaleza. A gente ainda está um pouco ressabiado acerca do elenco que vai vir enfrentar a gente hoje aqui na UFAL. Sabemos que, independente disso, qualquer time que venha do CSA é um time forte e é um time que tem a responsabilidade de buscar a vitória. Então a gente se preparou em cima disso. O Adriano, para mim, é um excelente treinador. É uma pessoa que já merecia, inclusive, uma oportunidade efetiva há mais tempo. Tanto que ano passado, quando precisaram dele, ele ganhou até do Cruzeiro, né? O jogo que ele assumiu. Então é um treinador extremamente capacitado. Então a gente não espera nada fácil no jogo de hoje. Pelo contrário, sempre que tem uma mudança de treinador, a tendência é os atletas até terem uma motivação extra. A gente vê um crescimento nesse sentido. E o Adriano conhece demais tanto os jovens que ele pode utilizar do elenco, quanto o gramado sintético da UFAL, já que ele trabalhou ali no estádio universitário durante todo o ano passado com a base do clube. Então a gente sabe que vem chumbo grosso aí e tenho certeza que o sistema se preparou para qualquer um dos cenários. É hoje, hein? Hoje à noite. Aliança e CSA pela sétima rodada do Campeonato Alagoano. Estarei também tendo o prazer de comentar esse jogo com toda a expectativa também de uma bela partida a ser disputada pelas equipes. Está certo? Bom, daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito dessa sequência de Campeonato Alagoano. Eu quero só aqui fazer mais uma pergunta para o Luciano Lessa. Nesse momento que nós estamos tendo a oportunidade de conversar ao vivo com o presidente da equipe do Aliança. O objetivo de vocês agora é, com uma vitória, você já considera a equipe classificada, Luciano? Mais uma vitória no campeonato? O que é realmente que vocês entendem? O que é satisfatório? O que será satisfatório para poder alcançar essa classificação? É, eu acho que com mais três pontos, a gente matematicamente se garante na semifinal. Apesar de a gente ter muitos clubes próximos ali, hoje a gente tem aí a própria Aliança, CSE, Murici e Asa. Esses quatro clubes, acredito, brigam por duas vagas. Tem o Jacio Vá um pouco atrás, mas que também pode, se ganhar os dois jogos, chegar aí a uma pontuação que vá buscar classificação. Mas eu coloco esses quatro clubes como favoritos das duas vagas. Então, acho que com mais uma vitória a gente garante essa vaga na semifinal, até porque vai ter muito confronto direto. A gente ainda tem CSE e Murici, Asa e Murici. Então, a gente tem muito confronto direto entre esses clubes que estão brigando aí com a gente pela vaga. Então, com mais três pontos, sem dúvida, a gente está na semifinal. E talvez com dois pontos, dois empates, a gente também tem grande chance de estar classificado aí para a semifinal do campeonato. Que agora passa a ser o nosso maior desejo, porque a gente começa a pensar e vislumbrar a possibilidade de ter um calendário maior para o ano que vem, seja com a participação na Copa do Brasil, na Série D, no Brasileiro da Série D, ou até na Copa Nordeste, a depender do desempenho do clube na semifinal. Eu confesso que, apesar do ganho financeiro de uma participação na Copa do Brasil, na Copa Nordeste, o que sempre foi o sonho meu, enquanto dirigente, enquanto presidente da Aliança, era ver o Aliança inserido no Campeonato Brasileiro. Então, confesso que o sonho que eu tenho é conseguir ver o Aliança subliminar. É isso. Ver o meu Aliança disputando o Campeonato Brasileiro de uma Série D, enfrentando clubes tradicionais aqui do Nordeste, como a gente sempre acompanhou. Então, eu fico muito esperançoso de atingir esse objetivo esse ano ainda. Agora, Luciano, sem citar nome, até porque eu te deixo bem à vontade. Se quiser citar, tudo bem. Qual é o mais alto salário hoje da equipe? Existe um teto salarial na equipe da Aliança? O Aliança, por preservar os atletas, eu prefiro não citar o nome deles. Mas o teto salarial da Aliança é R$ 2.000. R$ 2.000, né? R$ 2.000. Os atletas que recebem mais, que são quatro atletas, eles recebem esse valor de R$ 2.000. E hoje você tem contato também com fontes fora de Alagoas para poder fortalecer mais ainda esse time, dependendo do que o time venha a alcançar no campeonato, Luciano? Para essa temporada ainda? Para uma temporada seguinte. Sim, sim. Essa temporada foi muito corrida para a gente. A gente terminou a segunda divisão já no meio de dezembro e estreou na Copa Alagoas dia 30 de janeiro. Foram 40 dias e nesse meio termo a gente teve Natal, Réveillon, recesso. Então foi muito corrido para a gente conseguir buscar patrocinadores, buscar reforços, montar um elenco. Então a gente teve essa dificuldade nessa temporada pelo curto tempo. E para o ano que vem a gente vai ter mais de seis meses para se planejar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir vir ainda mais forte. Por isso o nosso objetivo de se agarrar nessa primeira divisão. Porque eu tenho certeza que para o ano que vem a gente vai conseguir montar uma estrutura ainda melhor, vai ter um lastro financeiro um pouco melhor e a gente vai conseguir montar um elenco que vem ainda mais qualificado e tão aguerrido como esse que a gente tem hoje para que a gente busque ano que vem de novo fazer uma campanha boa no estadual. Esse é o Aliança, o time que está indo na contramão de tudo que se prega para esse presente no cenário do futebol quando se coloca o dinheiro como grande razão para conquistas e investimentos. Está o Aliança com os pés no chão, com uma folha que gira em torno a 28, 27, 29 mil reais, não chega nem a 30 mil. Tendo dois jogadores ali, quatro atletas com um salário de 2 mil reais, mas prestes, dependendo apenas de si, para conquistar a classificação para a fase semifinal do Campeonato Alagoas. Enfrentou hoje à noite o CSA. É um teste de fogo para enfrentar o CSA. Nós vamos colocar, inclusive, o desenho dos prováveis times aí na tela para você, o pessoal do Globo Esporte fazendo esse trabalho também para a gente. Vamos colocar o desenho aí dos prováveis times, tanto do CSA como da equipe do Aliança. Se tiver certa a escalação, diga, Luciano, sei que você já sabe da escalação. Diogo, Ian, Gabriel, André Nunes. Gosto desses Gabriel, viu? Bom zagueiro esse menino, tá? O Diego, que nós comentamos aqui fora do ar, que também é um bom lateral esquerdo. Eliseu Itauan, Eliseu jovem também, promissor. Felipe André, revelado nas categorias de base do Asa. Aldair Luciano, que estava no Jaciobá, Cururipe. Edmar, revelado pelo CRB. Cadê o Kiko Alagoano? Está machucado? Kiko está suspenso. Está suspenso. Mas é esse o desenho, Luciano, aqui? Parecido, parecido. Parecido? Acho que o Estevam preparou aí uma surpresa. E não vou poder adiantar. Claro, claro. Assim, a gente vai ter algumas alterações em relação ao modelo de jogo que foi preparado para essa partida. Até pela suspensão do Kiko, que era o nosso armador ali, o nosso camisa 10. O Estevam preparou alguma surpresa tática aí que vai colocar a campo hoje. CSA aqui com força máxima, Darlene, Roberto, Lucão, Matheus Felipe, Vitor Costa, Geovane, Silas, Rodrigo Pimpão, Gabriel, Marco Túlio e De La Torre. Esse deve ser o CSA, comandado hoje pelo técnico Adriano Rodrigues. O CRB joga amanhã. Você fica comigo aqui, Luciano. O CRB joga amanhã contra a equipe do CSE no estádio Rei Pelé. O departamento de futebol do CRB continua trabalhando para poder fazer e dar mais opções para o técnico Roberto Fernandes. Mas também o departamento médico não para. A situação do zagueiro Diego Ivo foi discutida. Essa daí é do uniforme. Daqui a pouco nós vamos fechar o programa com ela. Eu quero a do Diego Ivo, que me parece que teve um problema sério. Quem vai explicar isso é o ortopedista, o médico do Clube de Regatas Brasil. Um dos médicos sobre o quadro do jogador. Em relação ao caso do jogador Diego Ivo, no sábado ele sofreu um trauma no joelho esquerdo durante a partida contra o Bahia. Ontem, na chegada a Maceió, realizamos as primeiras medidas terapêuticas e hoje ele realizou uma ressonância do joelho, onde observamos uma ruptura completa do tendão patelar associada a uma lesão importante do retináculo medial. Bem semelhante à lesão do Ronaldo Fenômeno. A indicação é cirúrgica e o tempo de recuperação vai depender da técnica que será realizada. Amanhã o atleta passará por uma consulta com o doutor Sérgio Penuto, especialista em joelho, para ter uma avaliação mais precisa. Pois é, desejar aí uma boa recuperação para o zagueiro Diego Ivo não é uma lesão simples assim. Quando se compara a lesão com a que o Ronaldo Fenômeno teve, e olha que o Ronaldo Fenômeno teve todo o apoio financeiro, tecnológico, médico. Não que o Diego Ivo não tenha esse apoio médico, mas existia uma série de recursos para que ele pudesse acelerar essa recuperação. Então, acreditar no Diego Ivo somente para o ano que vem, para voltar para os gramados. Sem nenhum tipo de... Não estou potencializando a informação. Não sou também especialista, o especialista aqui é o Luciano, numa outra área, mas pensar no Diego Ivo agora, somente ou para o final do ano ou no ano que vem, para voltar aos gramados, que é uma baixa para o CRB. O CRB, inclusive, que vai lançar o seu uniforme nesta terça-feira. Fizemos um material, uma arte aí, com tom sobre tom, que tem como principal característica, um escudo também dourado do CRB. As cores preto e vinho também tem como predominância nesse novo uniforme. é o uniforme 3 que o CRB está lançando hoje, é uma ação de marketing que o clube tem desenvolvido. O Wesley foi o garoto propaganda, o modelo desse perfil. Vamos ver. O trabalho do nosso Emerson Mineirinho, fazendo aí esse conteúdo. Isso não foi da assessoria não, viu? Do CRB não foi da assessoria, só as fotos aí. Nosso Emerson aí fazendo esse trabalho, né? Dando essa ilustrada na apresentação do uniforme 3, né? Do Clube de Regatas Brasil, para o torcedor em casa ter uma comparação aí, ou tirar suas conclusões sobre esse tom sobre tom, né? Em um vinho com cor clara, com a cor um pouco mais escura, e também a camisa de goleiro, que terá aí o preto como cor predominante. Olha aí, camisa de goleiro do CRB, como cor predominante, o modelo aí sendo utilizado, para poder dar esse parâmetro aí. Eu gosto, gostei da camisa escura. Não sei se é porque eu sou vaso da gama, né? Eu gosto também do preto e branco, né? Mas ficou realmente bacana. Muito legal. Esse uniforme preto, né? Um uniforme 3 do CRB. Parabéns ao CRB pela iniciativa, tá bom? Bom, Luciano, quero agradecer a sua participação aqui no programa, quero deixar você à vontade para poder falar para o torcedor da Aliança. Já tem torcida organizada da Aliança? Já criaram a torcida organizada? Como é que é hoje? Já tem até um pessoal que acompanha o clube, né? Já tivemos as primeiras críticas, né? A gente fica até feliz, por incrível que pareça. Cobrança, né? As cobranças, né? De ter essa cobrança, tem a crítica. Justamente na época que a gente tomou a decisão de fazer aquela mudança de direção ali, a gente foi bem criticado e, apesar de ser uma coisa que a gente não gosta muito, mas a gente sabe que faz parte do futebol e a gente fica feliz de ver o Aliança começando a criar laços com a comunidade e com a torcida local, né? Então a gente agradece essas pessoas que confiam no nosso trabalho e que acompanham o clube com bastante carinho, né? Então, para vocês, eu queria mandar meu abraço e dizer que a gente está à disposição aqui no clube para trazer cada vez vocês mais para perto da gente. Tá certo, então. O Asa fez também uma campanha, né? E eu gostaria também, já que estamos falando de Campeonato Alagoano, e para terminar o programa com o Luciano, claro, o Asa fez uma campanha muito bacana e pediu a participação dos torcedores com doação mínima de R$ 5,00 para poder ajudar o clube àquele ingresso virtual. E ela fez um agradecimento à direção do clube para esses torcedores que colaboraram. Tem esse card aí, vamos colocar rapidinho, né? Esse card aí do Asa, que dá essa menção aí no valor arregadado. Obrigado, torcida Alvinegra, pelo apoio na campanha ingresso virtual do Gigante. R$ 3.235,00. Acho que dá para pagar pelo menos o almoço da semana, né, do elenco, né, Luciano? Não é? Com esse valor. Ajuda, ajuda sim. Dá para pagar pelo menos o almoço da semana, né? A janta da semana aí dos atletas, até porque são três refeições. E qualquer ajuda acaba sendo válida. Parabéns para o torcedor do Asa. Não pode ser, assim, considerado um valor astronômico para o cara dizer... Mas para o momento, que o torcedor também passa por muitas dificuldades, acho que seja um valor muito bacana. A aliança também está disponível para isso, para esse tipo de doação, né, Né? Com certeza. A gente até fez uma ação parecida no jogo contra o CSE. E conseguimos uma ajuda que nos possibilitou arcar com algum discurso do jogo, como o aluguel de ambulância, o pessoal de apoio. E isso foi muito interessante e importante para a gente, né? Se Deus quiser a gente chegar numa final, a gente pretende fazer uma ação parecida também com essa para o jogo semifinal. Ô, Luciano, antes de te dispensar realmente de vez, né, deixar você à vontade, eu gostaria de te agradecer pelo carinho. Sei que você tem aí nas mãos um presente para nós, né? Eu vou usar com muito carinho, tá certo? Porque eu sei o quanto é desafiador o cara meter a cara no mundo do futebol para poder colocar uma equipe, transformar essa equipe numa equipe profissional diante de tantas cobranças, diante de tantas coisas que os bastidores do futebol envolvem. Te parabenizo sempre por ser um jovem ousado em fazer um projeto como esse, sair do papel e se transformar em um gesto concreto. Deixo você aqui com as portas sempre abertas, não só você, mas a instituição Aliança, Desportiva Aliança, durante o Campeonato Alagoano, quando acabar o campeonato também, quando começar as competições de categorias de base. Esperamos superar tudo isso, mas conte sempre conosco, independente de qualquer coisa, tá certo, Luciano? Eu que agradeço o espaço, é muito gratificante poder ver um projeto que a gente idealizou lá atrás, né? Desenhamos o símbolo, a camisa, e isso se materializar e hoje alcançar o status que a gente está tendo hoje na competição profissional aqui no estado de Alagoas. Então, fico muito feliz pelo espaço, agradeço muito. Queria deixar aqui com você uma lembrança aqui do clube, nosso uniforme principal, número 1. Opa, obrigado, Luciano. Você jogar o seu futebol aí lá. Vai ter um futebolzinho, tá? Com a camisa do Aliança. Inclusive, o Luciano reconheceu a minha qualidade. Olha aqui o número da camisa que ele me deu, tá vendo? Olha aí, ó. Se tivesse qualidade, não vestia a 10, é isso aí. A 10 do Zico, a 10 do Roberto Dinamite. Obrigado, viu, Luciano? É isso aí. Tá certo, então. Eu que agradeço o espaço, dá um abraço e são sempre bem-vindos lá na UFAO quando quiserem aparecer. Tá certo, então, Luciano. Obrigado. Assim nós vamos... Fica aí, vamos encerrar o programa juntos. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Acompanhe a reprise do programa amanhã. E na quinta-feira estaremos de volta às 11h30 com mais um personagem do futebol de Alagoas. Eu te espero. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí